O Piauí é o décimo estado a receber a caravana federativa coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Até agora, ela já realizou mais de 25 mil atendimentos. Uma oportunidade para prefeitos, vice-prefeitos, secretários e gerentes municipais tirarem dúvidas e obterem informações com representantes do governo federal sobre o repasse de recursos e políticas públicas em áreas como assistência social, educação, saúde, habitação e infraestrutura. O ministro Alexandre Padilha abriu o evento de forma online e destacou que a ação é uma oportunidade para reforçar a parceria com estados e municípios. A caravana federativa é esse grande momento onde a gente leva todos os ministérios, as empresas públicas do governo federal para estar junto com as equipes do governo do estado para atender cada município, acelerar a execução dos recursos, a liberação dos recursos, dos investimentos e dessas parcerias. A caravana federativa tem como intuito encurtar a distância entre os entes federativos. É o governo federal indo onde o povo está, onde tudo acontece, que é nos municípios. Nessa caravana, os prefeitos, secretários, secretárias, assessores vão encontrar informações sobre como aderir programas e auxílio para solucionar problemas que estejam impedindo que os programas federais cheguem às suas cidades. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também participou da abertura do evento e falou que com a caravana ninguém vai ficar sem a resolução de seus problemas. Tem um convênio aí com o problema? Aqui vão estar todas as áreas do governo, cerca de 50 áreas, para a gente dar solução. É alguém que está endividado, tem o Desenrola Brasil para poder dar também uma solução. É alguma apresentação de alguma proposta nova da gente trabalhar para poder garantir o avanço em relação a novas propostas.